Clínica de conversas, o lugar onde eu analiso conversas dos meus alunos no jogo das palavras. Existem dois tipos de conversas, as conversas que aproximam e as conversas que afastam. Será que é a conversa que a gente vai analisar hoje? Aproxima ou essa conversa afasta? Existe também uma ferramenta muito importante na hora de se relacionar, que são as conversas. Todo relacionamento começa com uma conversa e quando você usa as palavras certas, sabe o que acontece? Essas conversas fazem essa relação ir além. Então esse é o grande poder das palavras na sua vida e é por isso que eu vou analisar as conversas das minhas alunas no jogo das palavras. O meu treinamento, eu vou deixar uma aula aqui também. Toca aqui embaixo para você assistir essa aula assim que você sair desse vídeo, dessa Clínica de Conversas. Bora lá então para a nossa Clínica de Conversas? Bora lá. Vamos avaliar essa fatídica conversa e vamos ver o que vai dar. Já estão na tela aqui, então vamos ver, vamos conhecer. Estou conhecendo, quantas histórias? Estou conhecendo pelo WhatsApp, essa é a nossa primeira conversa. Bom, primeira conversa que eles estão tendo. Qual a sua dúvida? Gostaria de saber se eu estou indo bem. Vamos descobrir então. É chegado o momento, é chegada a hora para ver se vai, se está bem ou não. Vamos ver. Que linda, esse cara diz, né? Que linda, nossa, que linda. E ele enche de coração, lembrando, né? O famoso quem me conhece sabe que não é para ficar usando um monte de emoji de coração. Um monte de emoji bonitinho porque você não é uma adolescente de 15 anos. Foi o cara que fez? Foi o cara que fez. Mas ele errou, tá bom? Você é um amor, três pontinhos, gostei. Você está dando um bom apelido para aquele homem. Você é um amor, você tem uma palavra bonita, você instiga ele, você valida ele, você é um amor. Olha que legal. Aí ele responde, você que é maravilhosa, meu bem. Qual é o erro? VC, ao invés de falar você, ele fala VC, VC que é maravilhosa, meu bem. E ele taca ali emoji de novo. Caramba, não dá, cara. Isso de alguma forma perde a atratividade, né? Porque quando a gente vai ver a conversa, as pessoas vão identificar um adolescente, tá bom? Então você não cometa esse erro. Você que é maravilhosa, meu bem. Aí ela responde, ai que fofo. Bom também. E mesmo ela usando emoji. Por que que bom também? Porque agora ela está criando um rapor com ele. Rapor é você espelhar os movimentos dele. No tete a tete, como é que eu espelharia o movimento dele? Se ele mexe a mão, eu mexo a mão. Se ele olha para o lado, eu olho para o lado. Se ele fala alto, eu falo mais alto. Se ele fala mais baixo, devagar, eu vou falar mais baixo, devagar. No entanto, no mundo virtual, no mundo das conversas, como é que eu espelho, como é que eu crio rapor com ele? Repetindo a forma dele conversar, a forma dele digitar. Caberia até um VC aqui, porque ele fala VC, tá? Eu não gosto. Agora, ele botou três emojis de coração. Ela foi lá e botou três emojis de coração. Ela está espelhando a conversa dele. Gostei, parabéns. Isso cria rapor. Às vezes ele ri com KKKKK e você ri com RS, RS, RS. Dá uma risadinha com KKKKK, porque isso vai criar rapor. Nossa, ela ri igual a mim, ela se comunica igual a mim. Isso é gostoso, isso gera conexão, certo? Ai, que fofo. Ela falou um fofo. Eu não sei se caberia um fofo aqui agora, mas eu gosto de usar o fofo. O fofo, ele é um elogio sem elogiar o homem. O homem não quer ser elogiado de fofo. Quando você chama ele de fofo, você está dando um elogio para ele que ele não gostaria de receber. Mas não tem problema, porque os elementos da conversa é a provocação dos elementos da conversa irresistível. Essa leve provocação, essa leve rebeldia. Então, ele vai provar para você que ele não é fofo, ele vai querer estufar o peito, ele vai querer mostrar que ele tem pegada. É bom, porque ele vai estar querendo mostrar serviço. E o cara fala, boa noite, meu anjo. Três pontinhos. Como você está? Como foi o seu domingo? Curtiu? Bem? Interessante. Então, eles começam a falar uma hora. Aí, duas horas, ela responde. Vamos analisar tudo. Você é o amor. Aí, o cara responde, uma e vinte. Você que é maravilhosa, meu bem. Tipo assim, quinze e vinte e quatro. Uma hora e vinte e quatro minutos depois. Quase uma hora depois, ela responde. Ai, que fofo. Aí, quase cinco, seis, sete, oito. Três horas depois, o cara responde e puxa uma conversa. Essa conversa está muito ruim. Tá? Primeiro que não tem conversa. Tem um monte de frase solta. Que linda. Você é um amor. Aí, duas horas depois. Você é maravilhosa. Aí, trinta horas depois. Ai, que fofo. Não está tendo conversa. O que gera conversa? São perguntas. Aí, até que o cara, em sã consciência, três horas depois, ele começa a te fazer perguntas. Como você está? Como foi seu domingo? Curtiu bem? Então, sua conversa é chata. Sua conversa, ela é parada. Sua conversa é passiva. Sua conversa não tem intriga. Sua conversa não gera movimento. Que linda. Como é que eu responderia? Como é que uma aluna minha, cascuda do jogo das palavras, responderia? Você é um amor. Nossa. Você me deixou toda... Melhor não falar. Eu gerei uma curiosidade. Aí, o cara duvido que ele vai demorar 30 horas para responder. Ele fala assim, nossa, deixei tudo o quê? Olha a pergunta. Aí, eu não ia demorar tanto para responder. Eu pegaria, né? Se eu estivesse disponível, obviamente. Você me deixou toda arrepiada dos pés à cabeça. Eu queria jogar um jogo de futebol, não um jogo de basquete. Que linda. Você é um amor. Você é maravilhoso. Ai, que fofo. E o pior, um jogo de basquete que demora 30 horas. Um jogo de futebol que demora 30 horas para tocar a bola. Sem graça. Tem que ter ritmo. Tem que ter movimento. Que linda. Aí, eu responderia daquele jeito. Você é um amor. Nossa. Quando eu recebi essa mensagem, você me deixou toda... Aí, o cara, tudo o quê? Pergunta. Toda arrepiada. Nossa, sabe de uma coisa? Foi muito inusitado responder essa mensagem. Em plena duas da tarde. Sei lá, em plena duas da tarde. Num domingo à tarde. Ganhou pontos comigo, tá bom? Eu gosto de homem assim. Ah, obrigado, flor do meu amanhecer. Que lindo. Mas me diz você. Aí, eu puxaria a conversa. Me diz você. Como está sendo o seu domingo? Como um homem tão elegante e galanteador passa os seus domingos? Sei lá, eu criaria uma história, né? Eu tenho que fazer pergunta para gerar conversa. Se não há pergunta, não há conversa. Que linda. Você é um amor. Nossa, maravilhoso. Ai, que fofo. Cadê a pergunta? Você está se comportando como uma boazinha. O cara fala, você não dá uma tirada. Que linda. Uma forma, outra forma. O idioma é que você tenha um perfil mais ácido. Ou queira ser mais ácida. Que linda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis corações. Ai, obrigada, meu fofinho. Pela quantidade de coração que você botou. Ou seu teclado agarrou. Ou seu teclado agarrou. Ou você está apaixonadinho, hein? Por mim. Ai, então não sei se eu gostaria. Talvez não seja o seu perfil. Mas é muito melhor do que só. Você é um amor. Sabe? O problema não é o você é um amor. O problema é que tudo é assim. Ai, que fofo. Você é um amor. Você está muito passiva. Muito a passeio. Né? Muito. Cadê? Cadê? A conversa. Ele toca a bola e você faz o quê? Pisa na bola. Imagina você jogar futebol. Alguém tocou a bola. Que linda. Tocou a bola. Aí você fala. Você é um amor. Pisou na bola. Toca de novo. Não. Toca, mulher. Não. Aí o cara vai lá. Ele arruma outra bola. Você que é maravilhosa, meu bem. Ele arrumou outra bola. Aí você está prendendo duas bolas. Ai, que fofo. Você prendeu duas bolas. Aí o cara. Caraca, ela não vai tocar de volta, não? Cadê a pergunta? Tocando de volta. Cadê você fazendo uma embaixadinha? E não é um pingue-pongue, tá? Que linda. Você é um amor. E você? Isso é pingue-pongue. Eu estou bem. Que legal. Ah, que maneiro. Não. Isso é pingue-pongue. Eu quero um jogo de futebol. Onde você pega a bola, faz embaixadinha. Ou um jogo de basquete. Que eu fico batendo a bola antes de passar. Ajuro, passo na perna e devolvo, tá? Então, não está legal. Tem que melhorar. Vamos fazer mais o jogo das palavras. Vamos reassistir as aulas do jogo das palavras. Aí o cara decidiu tomar uma atitude, né? Boa noite, meu anjo. Como você está? Como foi seu domingo? Curtiu bem? Ele fez aqui uma, duas, três perguntas, né? Eu não entendi essa pergunta. Curtiu bem. Como é que é curtir bem? E aí, curtiu bem? Dançou legal. Curtiu bem? Aí alguém falou assim. Estou de plantão hoje, meu amor. Ah, desculpa. Não quero incomodar. Cara, mana. Reage. Reage. Para de pedir desculpa por uma coisa que... O cara está conversando com você, então ele quer, pô. Estou de plantão hoje, meu amor. Desculpa. Não quero incomodar. Coisa chata, cara. Né? Coisa chata. Aí, reage. Faz o jogo das palavras. Assiste a aula de 5 elementos de tua conversa irresistível. Eu vou deixar aqui no link. Quero ver você jogando um ritmo, intrigado, sendo ácida, sendo carinhosa, gerando conversa, criando curiosidade, gerando desejo, gerando intimidade, gerando conexão, despertando vontade. Desculpa. Não quero incomodar. Tá bom, então. Volta logo, risos. Você jamais se incomoda, meu amor. Pois é. Estou pensando em voltar com essa violência toda aí. Entendi. Delícia. Ficou bem gostoso. Um, imagina. É tudo assim. Não tem uma pergunta, cara. É um ping-pong. Delícia. Ficou gostoso. Um, imagina, eu gosto muito de gastronomia. Um, homem, prendado você. Nossa. Ficou bem gostoso. Caramba, o que é isso? É um doce árabe? Mas como é que você... Conta mais. Quando é que foi a primeira vez que você comeu esse doce árabe? Ah, foi quando abriu o Habibs na minha cidade. Ah, eu tenho descendência árabe. Você não sabe. Caramba, descendência árabe. Que mais surpresas você está guardando para mim? Olha eu tentando melhorar essa conversa, né? Ficou bem gostoso. Aí o cara botou... Aí você... Ah, imagino. Ah, era sua chance de fazer gerar conversa. Nossa, imagino. Você que fez. Eu não estou acreditando até agora. Quais são os ingredientes? Vamos ver. Me prova que foi você que fez. Olha só, trazendo um pouco de diversão para a conversa. Ah, usa limão. Isso, aquilo. Abacaxi. Fios de ovos. Nossa, fios de ovos. Caramba, mas agora... Tudo bem. Eu até entendo. Mas você falar que foi você que fez, eu não acredito. Acredite se quiser. Sei lá. Um homem prendrado. Você risos, risos, risos. Admiro muito os homens que têm essas habilidades culinárias. Cara, cadê conversa, mana? Você só está pegando a bola para você. Gostei. Volta logo para o Rio de Janeiro. Tá. Volto. Cara, é isso. Né? Obediente. Passiva. Sem sal. Vamos botar uma ginomoto nessa conversa? Né? Então, meu veredito. Deixa eu dar meu veredito aqui. Vou dar meu veredito da minha aluna do Jogo das Palavras. Minha aluna, meu veredito é o seguinte. Temos um longo trabalho pela frente. Estude o Jogo das Palavras. Você tem muito a melhorar. Muito. De 1 a 5, te dou nota 1. Mas que bom que você entrou no Jogo das Palavras. E quem está assistindo aqui, já se inscreva no canal. Dá um comentário. Se inscreva no canal, porque essa foi a clínica de conversas. E esse é o meu veredito. Pá! Precisa melhorar. Fake matter. Precisa melhorar, aluna. Mas nada que um bom treino e uma boa praticada não resolva. E que bom que você teve coragem de mandar essa conversa, porque eu posso te mostrar que você tem a melhorar. Quem é perfeito, está acabado. E você tem muitas chances de melhorar. Se o cara já está te dizendo que você é linda, que você é maravilhosa, com essa conversa ruim, já pensou se você melhorar? Gente, existe a conversa que afasta ou aproxima. Existe a conversa que dá vontade do cara ficar viciado, igual a dopamina em você. Existe a conversa sem graça. Ah, mas pessoalmente é melhor. E se a conversa fosse melhor e pessoalmente também? Então é o seu dever e sua obrigação aprender a conversar, seja online, seja pessoalmente, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Eu sou o Italo Ventura, eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. E aqui embaixo, dá o link para o jogo das palavras e o link para a minha aula gratuita. Os 5 elementos das conversas irresistíveis eu assistiria se fosse você antes que saísse do ar. Grande beijo. Tchau. Tchau.